Fala moçada, como vocês estão? Pessoal, antes da gente avançar no conteúdo, como está tendo uma certa demanda para tirar dúvidas da lista de exercício, e sei que nem todo mundo tem a disponibilidade de no horário ficar com a gente pelo Google Meet, eu preferi postar aqui uma videoaula dando orientações para vocês quanto às questões da lista. Por enquanto, no nosso conteúdo, não tem como vocês finalizarem a lista de exercício, porque a gente viu só até mais ou menos o conteúdo da questão 16, se eu não estou enganado. Eu organizei aqui a lista de exercício em forma de slide, e a gente viu principalmente a questão da hibridização, isso aqui acho que nas aulas está bem explicado a questão da hibridização SP3, Na questão 2, ele vai perguntar algumas dessas questões da introdução à química orgânica mesmo, também eu acho bem tranquila essa questão. Na questão 3, a questão de relacionar carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Então, essa parte introdutória, eu preferi deixar de fora da aula de hoje, mas se tiver alguma dúvida, a gente pode me enviar via WhatsApp, da forma que eu estou tirando a dúvida de alguns de vocês, está sendo pelo WhatsApp principalmente, né? Mas, a partir daqui que aparece a tal da nomenclatura, eu vejo que vocês estão tendo um pouco mais de trabalho, estão tendo um pouco mais de dificuldade, por isso que eu vou dar uma atenção especial aqui na aula, nessas questões de nomenclatura, ok? Pessoal, olha só as nossas regrinhas de nomenclatura quando a gente tem uma cadeia, quando a gente tem as cadeias ramificadas. Toda vez que vocês tiverem cadeias ramificadas, a gente tem que pegar a escolha da cadeia principal, tem que ser aquela que tem a maior sequência de carbono, e a numeração mais próxima das ramificações, né? Então, eu tenho que olhar para as extremidades, por exemplo, aqui na letra D, eu vou olhar para as extremidades, as duas são iguais, tanto faz qual você vai escolher. E agora, cheguei em um caminho aqui, que tanto faz se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita, também tem o mesmo número de carbonos, ok? Agora, a segunda parte, depois de escolher a cadeia principal, essa cadeia, então, ela já está escolhida, eu vou apagar aqui só para não ficar bagunçado demais, para vocês conseguirem acompanhar aqui de forma mais tranquila. Agora, a gente tem que numerar. Eu vou numerar da extremidade mais próxima da primeira insaturação. Então, vem aqui a primeira, no carbono 2, no carbono 3 a gente tem uma segunda insaturação, carbono 4 e carbono 5. A dica é, escolheu a cadeia principal, numerou ela, dá nome para o substituinte, esse substituinte tem dois carbonos, esse só pode ser o etil. Esse substituinte tem um carbono, metil. O nome vai seguir a ordem alfabética dos substituintes, né? Então, a gente tem aqui no carbono 3 um grupo etil, no carbono 2 nós temos um grupo metil, e a cadeia principal, 5 carbonos pente. É uma cadeia que só tem ligação simples, âncora. É um hidrocarboneto, termina em ó. Então, 3 etil, 2 metil pentano. Por que esse cara desenhou dessa forma, gente? A forma do desenho não importa. Às vezes é só para dificultar você a encontrar essa cadeia principal, né? Mas como o desenho é livre, né? Não tem problema desenhar de forma diferente essas estruturas. Olha aqui na letra H. O cara vê esses moléculas aqui para baixo, essas moléculas não, desculpa, gente, essa ligação aqui para baixo, ele vai achar que é um substituinte. Pode até ser, né? Mas o que a gente tem que ver é que isso aqui é uma extremidade da cadeia principal ainda. Então, a gente tem aqui uma extremidade, chegando aqui em outra, chegando em outra extremidade, certo? Isso aqui tudo é a cadeia principal. Então, só tem um substituinte na letra H, só um substituinte. Deixa eu apagar a minha escolha aqui da cadeia principal, porque a moléculazinha está pequenininha e vai ficar meio estranho, né? Aí vamos ver. Se eu numerar esse carbono aqui como carbono 1, vai ficar 1, 2, 3, 4. O substituinte cai na posição 4. E aqui, 1, 2, 3, 4. Tanto faz, a dificuldade, então é só você enxergar que isso daqui faz parte da cadeia principal, certo? Olha aí, são 7 carbonos, né? E no carbono 4 a gente tem um grupo etil. Então, essa letra H, 4, metil, certo? 7 carbonos, hept. Só a ligação simples entre carbonos na cadeia principal A é um hidrocarboneto, termina em O. Prefixo, infixo, sufixo. Lembram disso? Então a gente tem essa cadeia. Vamos ler aqui, vamos ver nessa letra F. Olha só, a gente tem três extremidades. Cada uma dessas extremidades, um carbono apenas. Não importa qual que vocês escolhem, né? Tanto faz. Pode escolher esse, pode escolher esse, pode escolher esse. Tanto faz, né? Então, aqui, eu vou escolher esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. São seis carbonos na cadeia principal. No carbono 2, a gente tem dois grupos metil. Ixi, como que eu faço agora? Gente, se eu tiver dois substituintes no mesmo carbono, eu tenho que repetir a numeração desse carbono. Então, vai ficar 2,2 de metil, certo? Seis carbonos. Ex, só a ligação simples. Recebe o infixo. Hidrocarboneto, termina em O. Então, três exemplos aqui pra vocês. Seguem essa lógica, seguem esse raciocínio, que é sucesso, ok? Aqui, a questão 5, eu não peguei ela, porque, se eu não me engano, a gente fez ela já em sala, em aula, né? Eu corrigi ela junto com vocês aí, naquela aula que a gente fez pelo Google Meet, né? É a mesma daquele trabalhinho. Mas essa questão, tomem cuidado, que tem muita extremidade. Quando tem muita extremidade, você escolhe a cadeia principal, a maior sequência de carbonos, e se você tiver duas sequências que empatem, escolha aquela que tem, que te fornece o maior número de substituintes, tá? Não aquela que te fornece o menor. Então, fiquem veados com esse negócio, que é onde pode pegar. Aí, chegando aqui na questão 6, vocês se deparam com a parte mais simples, que é aquela parte que ele te dá o nome e pede a estrutura. Certo? Ele, partindo do nome e chegando na estrutura, é mais fácil. Como que a gente faz isso? Ah, pessoal, eu tenho dificuldade. Me mostra aí como que faz esse negócio. Como que vocês vão fazer? Você vai pegar lá, por exemplo, que eu vou pegar a letra C como exemplo pra vocês, ó. Você vai chegar aqui no nome, nesse palavrão, e vai escolher a cadeia principal dele, ó. Vai escolher não. Vai identificar. Nonano. Nonano parece donana, mas não é. É o nonano. Você vai ir lá e vai mexer, chuchar os 9 carbonos, ó. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou um. 9 carbonos, certo? Aí você vai lá, troca de cor pra ficar bonitinho, né? Regra do professor. 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto. Sua cadeia tá identificada. A partir disso, o que você vai fazer? Vai lá nos substituintes. Olha aqui, ó. No carbono 4, ele tá me falando que tem um grupo metil. Ó, no carbono 4 tem um grupo metil. Vou chuchar aqui o grupo metil, ó. Ah, eu não quero pôr só o pauzinho. Eu quero pôr o CH3. Beleza. Fica a seu critério. CH3. No carbono 4. No carbono 6, ele tá falando que tem um e dois, ó. Então são três grupos metil. Trimetil. Aqui tem um metil só. Os outros dois estão no carbono 6. Isso aqui, ó. Pode representar assim? Pode representar assim. Não tem diferença. Certo? Diferença, sim. De significado, né? Todos os dois significam a mesma coisa. A forma de representar aqui muda. Certo? Lá no carbono 4, olha o que ele tá falando aqui. Então essa parte aqui do nome, a gente já matou, ó. Tudo aqui pra frente. Tá faltando só esse pedacinho. No carbono 4, tem um grupo etil. Ó. O grupo etil aqui. Dois carbonos. Ah, eu não quero pôr assim não. Pra mim o etil, eu vou pôr CH2 e CH3. Beleza. O que te deixar mais confortável na hora de nomear essa estrutura. Então, já peguei mais essa parte. Já tá pronta. Cinco. No carbono 5, tem o butil. Pô, pessoal, eu não me falo se é o N-butil, se é o Iso-butil, se é o Sec-butil, se é o Tec-butil. Qual que eu boto? Se ele não falou nada, é porque é o N-butil, que é o mais simples lá, né? Tá lá no carbono 5? Então você vem e vai contar. Aí, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Então, é a partir daí que a gente vai montando. A partir dessas regrinhas, a gente vai montando essas estruturas. Certo? Então, na letra C, tá aí a forma de fazer ela. Vocês têm mais um monte pra treinar, mas eu vou fazer a letra H com vocês, porque eu tô com um sentimento hoje paterno em relação a tudo, né? Olha aí. Ele fala que a gente tem uma estrutura que chama tridecano. Eu coloquei uma observação pra vocês aí. Qual que é o tridecano? Aí você vai vir aqui, ó. Um, dois, três. Tridecano, gente, é com treze carbonos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E treze? É isso? Aí a gente vai numerar. Deixa eu mudar de cor. Não, deixa eu contar primeiro pra não me perder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ixi. Doze. Treze. Acho que agora foi, hein? Na hora de numerar que é importante pra você não se perder, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E carbono treze. Fez a cadeia principal. Essa parte do nome tá pronta. Ixi, esse negócio em parênteses aqui, o que é isso? Um vírgula dois de metilbutil. Quando tiver nessa forma, gente, esquece aqui, faz um cantinho. Ó, butil, eu lembro que é quatro carbonos. Aí numera também, ó. Faz como se fosse um alcano aí separado, não um substituinte, certo? Então eu tenho aqui, ó, butil. Ele fala que no carbono um e no carbono dois a gente tem o grupo metil. Então aqui, ó, no carbono um e no carbono dois a gente tem esse grupo metil. Então tá aqui essa estrutura, esse é o substituinte. Como ele tá falando que no carbono um, deixa eu pegar uma cor que fique mais destacada aqui, vou pegar essa verde. Como ele tá falando que no carbono um tem um grupo metil e no carbono dois, ó, carbono um e dois, quer dizer que é o carbono um que tá ligado na cadeia principal, que é esse carbono aqui, ó. Então isso tudo é o substituinte. Isso aqui tudo. Que substituintão, hein? Olha só pra um negócio desse... Eu acho que nem existe esse aumentativo. Substituinte grande, substituintão. Ó, até esquisito, né? Mas ele tá falando que esse substituinte tá lá no carbono sete. Aqui o carbono sete. Aí você vem pro carbono sete, ó, a ligação dele. Vou deixar ela aqui em verde só pra destacar pra vocês. Vou pegar a corzinha preta, vou seguir a quantidade de carbonos, ó. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Esse aqui é o carbono um do substituinte, que ele falou que tem um grupo metil. Desculpem esse risco aqui. Eu não ia pagar, não, mas resolvi agora, né? Deixa eu apagar. Então, a gente tem no carbono um grupo metil, no carbono dois um grupo metil. Também nesse substituinte. E aí eu formo essa... Eu dou esse nome aí pra esse componente. Então vocês têm essas outras alternativas aí, todas pra vocês irem treinando. Vão conferindo, gente. Não tem problema errar aqui. É pra vocês errar mesmo. É pra quebrar a cabeça. Pra ver se essas regrinhas vão ficando mais fáceis. Na prática, igual eu falei, na prática a gente não trabalha tanto assim que essas nomenclaturas desses componentes estão grandes assim, né? A gente vai ficar mais no basicão. Se precisar de um componente maior, a gente vai acabar pesquisando. Então o interessante é você pesquisar, saber o que aquilo significa, saber pensar, saber interpretar. Isso que é o importante. Na questão sete, que é o Vinícius mandou a dúvida aí pelo Google Classroom, né? Que ele tava com dificuldade quando aparece esse negócio aqui em parêntese. E eu vou abrir essas moléculas todas aqui pra vocês, pra ficar mais fácil, pra vocês verem que essas representações, às vezes, elas aparecem. Pra não dificultar a vida de vocês, eu vou mostrar como que isso funciona. Na letra A, ele tá falando que tem dois grupos CH3, esse parêntese significa isso, tem dois grupos CH3 repetindo aqui, ligando nesse CH. Então, o que que significa esse grupo em parêntese? Significa que é um grupo metil ligado a esse CH. Notem que esse CH tá fazendo só duas ligações, tirando essa aqui, tá? Um hidrogênio e a outra com esse CH2. Então, aqui, ó, um hidrogênio e uma com esse CH2. Tá faltando duas ligações pra ele. Então, ele tá ligando com um CH3 e com outro CH3. É isso que significa quando tiver entre parênteses. Aqui CH2, aqui segue CH2, aqui segue CH3, certo? Então, dessa forma aqui, e aí pra você dar o nome, notem que aqui a gente tem um... um substituinte aqui no carbono 2, ok? Certo? Deixa eu pegar aqui a letra B também. Ó, na letra B. O que a gente tem aqui na letra B é uma estrutura bem semelhante. Ó, CH3, 2 entre parênteses, significa que a gente tem dois grupos CH3 ligados no mesmo carbono, que é esse carbono CH. E ali, CH2, depois CH2, ó, um CH, dois CH2, depois tem só um carbono. Esse carbono tá fazendo só uma ligação com a cadeia aqui, né? E tem três grupos metil aqui. Um, dois, três. CH3, CH3, CH3. Uma forma econômica de representar esse agrupamento. Agora, como que vocês vão numerar essa cadeia principal? Ué, nomeia da extremidade, que tá mais próxima ao maior número de substituinte. Então, eu vou numerar aqui, ó. Esse aqui vai ser o carbono 1, carbono 2. Olha só, nesse carbono 2, a gente vai ter dois grupos metil, né? Carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Por que que eu não numerei da esquerda pra direita? Porque senão a gente ia ter dois grupos metil lá no carbono 5, na outra forma de numerar. Aí não pode, né, gente? A gente numerar onde tiver o menor número de substituintes. Agora, vamos aqui pra letra C e mostrar o que que significa. Olha só, mesma coisa, ó, entre parênteses, duas vezes ligada ao CH. Pô, isso aqui é o grupo etil. Agora, vocês já estão vendo aqui o que que é o grupo etil? Eu vou mostrar assim, ó. Certo? Ó, o grupo etil. Aqui, o grupo CH, CH, CH2, então, CH uma vez, depois o CH, CH3, CH2, e aqui, por fim, CH3. Vamos ver se eu não vacilei. Uma, duas, três, quatro. Um, dois, três, quatro carbonos. É isso aí. Vamos aqui pra letra D. Aí eu não tô dando o nome, né, gente? Tô só montando a cadeia pra tirar a dúvida de vocês contra esses substituintes. Agora, dá um bisu nessa letra D. Olha aqui, ó. A cadeia principal. Um, dois, três, quatro. Então, a gente tem um, dois, três, um, dois, três, quatro. Esse carbono aqui, eu vou representar ele. Vou tirar aqui das formas de bastão e vou mostrar ele aqui pra vocês, ó. Esse é o carbono. Ele tá me falando, quando tá entre parênteses duas vezes, que nesse carbono a gente tem dois grupos CH3, certo? E depois segue a cadeia principal. Uma forma de condensar é a forma condensada, né? Pra ficar mais simples de escrever, principalmente digitando. Você não tem que parar a desenhar molécula. Às vezes isso aí não é viável, né? Dependendo da forma que você estiver trabalhando. Ok? Aqui na letra E, CH2, CL. CL a gente ainda não viu, mas eu posso mostrar aqui pra vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer daquela forma que tá lá, porque a gente ainda não chegou nesses alitos, né? O que que significa quando ele coloca CH2 e CL? Pô, a ponta tem que ser um CH3, professor. Sempre um CH3 na ponta. Quando a gente tá trabalhando com hidrocarbonetos saturados, tem que ser CH3. Aqui a gente tem a falta de um hidrogênio e começa a entrar um cloro. Então, o que que significa esse cloro? Significa que ele tá ligado a esse CL2. Então, CH2, CL, CH2 e CH3. Certo? Dessa forma aqui, ó. Agora, vamos ali pra letra F. Não sei nem se vai caber. Se caber, também não tô nem aí. Ó, a gente tem aqui o CH3. Agora, não tá entre parênteses, tá entre colchete. Aí, você fala, pô, tem muito tempo que eu parei de estudar, nem lembro o que que é colchete, o que que é parênteses. Aposto que você lembra assim. Ó, aqui a gente tem o grupo CH. Então, tudo isso aqui que tá entre colchete, significa que esse grupo CH tá repetindo quatro vezes, ó. Ele aqui, esse aqui é o que tava em colchete, lá na estrutura. Certo? CH, e aqui a gente tem, então, ali não vai caber realmente, ó. Eu vou desenhar aqui pra cima a cadeia. Ali, ó. CH2, CH3. E essa aqui tá pra baixo? Essa aqui tá pra baixo, ó. CH e dois CH3 ligados nesse carbono. Um CH3, outro CH3. Você pode falar assim, nossa, mas vai ficar difícil demais de dar nome a esse trem. Gente, vai ficar difícil só se você quiser. Porque eu já numerei aqui pra vocês. Vou numerar aqui também. É lógico que do lado esquerdo aqui da letra C tem mais substituinte. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E aqui, onde que eu vou numerar? Do lado direito tem mais substituinte, ó. Chega mais próximo aqui no carbono. Três, quatro, cinco e seis. E aqui? Um, dois, três. Nesse daqui, é lógico que você vai numerar do lado direito. Mas olha só a treta. A treta aqui é o seguinte. Ou eu começo nesse carbono aqui de cima. Um, dois, três. Aí no carbono três ele vai ter um grupo isopropil. Ou eu começo aqui, ó. Um, dois, três. Se eu numerar aqui embaixo, dessa forma que eu tô representando aqui pra vocês, no carbono dois ele vai ter um metil. No carbono três ele vai ter um etil. Qual que é melhor? Ele ter dois substituintes ou ele ter apenas um? Na regra do IUPAC, segundo a nossa regra. Quando empata, se empatar as duas cadeias, gente, você escolhe aquela que te dá o maior número de substituintes, que justamente é essa cadeia aqui de baixo, ó. Sete e oito. Certo? Então, a partir desses números, a única que vocês não viram foi essa. Esse aqui é o cloropropano. Um cloropropano, tá? Três vírgula três de metilhexano. E aí, é a regra de nome, né? Aqui a gente tem o etil, aqui eu tenho o metil. Aqui vocês vão ter o metil no carbono dois, o metil no carbono três. Não esquece de pôr em ordem alfabética, senão leva cascudo, ok? Gente, valeu. No próximo vídeo eu continuo discutindo a lista com vocês.